E aí pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom, o mouse sem fio acende o LED e não move a setinha Os botões funcionam normalmente, porém, ao você movimentar o mouse aí, a setinha não funciona Ou tem o caso também do mouse sem fio, não acender o LED e também não funcionar Nem a setinha e nem os botões, o ponteiro do mouse não funciona, não se move Então, eu vou indicar aí as possíveis causas e também dar dicas e possíveis soluções Para ver se você consegue resolver esse problema nesse vídeo passo a passo, beleza? Então, acompanhe até o final Antes de prosseguir, peço para você não esquecer de deixar o likezinho aqui abaixo do vídeo E também clicar no botão de se inscrever também abaixo e ativar o sino de notificações E seja muito bem-vindo ao canal aqui, muito bem-vinda ao canal, tranquilo? Bom, eu queria destacar o seguinte, pessoal, que algumas dessas dicas que eu vou dar aqui Podem funcionar aí, podem ser aplicadas para quem utiliza o mouse com fio, ok? Pode funcionar também, então, esse vídeo é focado em mouse sem fio Mas pode funcionar para quem usa o mouse com fio Então, as possíveis causas são as seguintes Se você deixou o mouse cair ou teve pancadas, tá? Pancadas ou quedas O mau contato, tá? Quando você coloca a pilha ou a pilha fraca, tá? Descarregada Problema no conector da pilha Problema no leitor de movimentos, tá? No sensor Sujeira ou o leitor molhado Quando eu falo leitor, pessoal, é a parte, a luzinha aí do mouse, ok? Pode ser também que seja problema na entrada USB do seu PC ou computador Notebook, enfim, problema no conector do Bluetooth do mouse Ou seja, a pecinha que você conecta no computador Problema interno no mouse, ou seja, na placa Ou os drives aí que fazem o mouse funcionar Está desatualizado, ok? Seja na entrada USB Na porta USB ou nas portas USB aí Ou no drive em si do mouse Tranquilo? Vamos então às dicas e soluções Mas antes, pessoal, para quem está com problema aí No touch do notebook Ou seja, quem não usa mouse no notebook E está com problema no touch Tem esse vídeo aqui para você clicar Também de dicas que podem te ajudar a solucionar esse problema Então vamos às dicas desse vídeo aqui Do problema específico do mouse sem fio Desse vídeo, podendo também ser aplicada Para quem utiliza mouse com fio, ok? Então, a primeira dica aí é você desligar E ligar com o seu computador A segunda dica é você testar o mouse em outro PC ou notebook Verifique também se não há nada solto ou quebrado dentro do mouse Ou na parte externa Uma dica interessante também é você tirar a pilha Colocar novamente Ou, se não der certo essa dica Troque, coloque uma pilha nova Procure fazer uma limpeza também no leitor de movimentos Na pilha, nas pontas da pilha e também no conector da pilha no mouse Verifique se não tem nenhuma cola, nenhuma poeira Algo do tipo, faça uma limpezinha aí Básica, depois conecta a pilha e veja se vai funcionar Uma dica interessante também é você conectar o plug-in USB Bluetooth Ou seja, a pecinha do mouse Desconecte Depois volte a conectar Para ver se dá certo Tente também desconectar esse plug USB Bluetooth do mouse Em outra porta USB aí do seu computador De repente o problema não é no mouse em si Nem no plug-in Mas na porta USB que está conectado atualmente Outra dica é você usar um outro mouse Ou conectar o celular na porta USB Onde estava conectado o mouse Para saber se o problema está na entrada USB ou não Ok? Uma dica interessante também para você tirar a limpa E saber se o mouse está com problema É você utilizar o mouse em outro PC ou notebook Procure também atualizar os drives da entrada USB E também no mouse para ver se dá certo Segue um videozinho rápido aí Ensinando passo a passo A como acessar a área de atualizações de drives De todos os drives do seu sistema Do seu computador Notebook E fazer a atualização Uma dica também nessa área de atualizações de drives É você desinstalar o drive aí Seja da porta USB ou do mouse em si E reinicializar o seu computador Tem a dica também De você reverter a atualização De repente o computador ele fez a atualização automática E o drive estava funcionando E depois dessa atualização ele passou a não funcionar Então você reverte a atualização Ou desinstala esse processo de atualização de drive E volte para o período que estava funcionando Segue também um passo a passo aí na tela De como chegar a esse caminho E fazer a reversão de atualização de drives E por último Ou a penúltima dica É você baixar esse aplicativo aqui O Drive Bust Ele faz aí a análise de todos os drives do computador E depois indica quais drives aí Estão desatualizados Para você fazer a atualização Clicando apenas em alguns botões aqui do aplicativo E o último caso Caso nenhuma das dicas que eu dei aqui Só que o que eu tenho feito É você levar em uma loja Que conserta o computador ou notebook Para o técnico lá Dar uma direção Dar uma verificada Ver se tem conserto ou não E em último caso Se não tiver como aí Corrigir o problema Resolver Você compre um mouse novo Ok? O mouse sem fio aí novo Ou mouse com fio Caso você utilize O mouse com fio Tranquilo? Então é isso Espero ter ajudado com essas dicas Deixa aquele like maroto Clica no botão de se inscrever abaixo Ative o sininho Também siga minhas redes sociais A página do facebook Que é interessante que você me siga A página oficial Está aqui na descrição E fixado no primeiro comentário Também o instagram Do canal e o pessoal E outras demais redes sociais Também faça parte do grupo do telegram Link está abaixo na descrição E fixado no primeiro comentário Já tem uma galera lá Uma galerinha aqui Sempre que precisa de ajuda Tem meu suporte Pessoal lá Então faça parte do grupo do telegram Link está abaixo na descrição Tranquilo? Então é isso Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Fico com esses dois vídeos Bacana aqui pra vocês Na playlist Um vídeo top aqui do canal Tamo junto Tchau, tchau Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto